Senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Bluemaster, né? Um vídeo para fazer comparativo entre câmeras de ação. Hoje nós temos aqui a Osmo Actio e a mais recém-lançada da SJCAM, a SJ10 Pro. São duas câmeras muito parecidas. A gente vai pegar aqui as câmeras e colocar aqui do ladinho para vocês compararem. Ver exatamente o que cada uma oferece, qual delas realmente merece o seu dinheiro. São duas câmeras muito parecidas, tanto no hardware como na especificação técnica, né? São câmeras que ambas vão filmar em 4K, na proporção 16x9, em até 60fps. E assim desce a quantidade de quadros, 60, 50, 48, 30, 25 e 24 quadros. Todas elas vão fazer nesta mesma proporção, além das outras resoluções para baixo, que você já sabe, né? Full HD, 1044p e assim por diante. E também 720p. Claramente, quando a gente olha aqui para a embalagem dos dois produtos, as duas câmeras, percebe-se assim uma tentativa, né? Ou uma imitação até da embalagem da SJCAM para a Osmo Actio. Já que a Osmo Actio é um produto mais antigo, você pode conferir aqui, ó. Duas caixas, tá? São bem parecidas, inclusive no modo de fazer, aonde fica colocada a descrição e o nome das marcas, bem como atrás também. Olha só. Ambas oferecem a mesma quantidade de itens, né? Eu não vou mostrar aqui porque nós já temos um box dessas câmeras. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a mais recente SJCAM, que a gente acabou de receber aqui no canal, a gente vai fazer vários vídeos com elas, comparando ela com todas as outras concorrentes, né? Comparando ela com as mais top de todas as outras marcas. Haja vista que essa câmera aqui é a câmera mais top da SJCAM, tá? A SJ10 Pro. Toma cuidado, porque também tem a SJ10X, que é inferior a essa. Então você toma cuidado, você está vendo esse vídeo. Aí pense em comprar essa câmera, vê no Mercado Livre a SJ10X, que é igualzinho o corpo, mas a especificação técnica é diferente, compra lá e comprou uma outra câmera. Não comprou exatamente esta câmera aqui. E como falado, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque a gente vai comparar todas essas câmeras com todas as câmeras mais tops que existem de todas as marcas, por exemplo, GoPro Hero 9, Insta360 One R, a Caso V50 Pro, que são as câmeras tops das marcas que tem por aí. E agora e hoje, trabalhando aqui com um comparativo desses dois equipamentos. O like, a sua inscrição, para você, não custa nada, mas para nós é um upgrade muito grande no nosso canal. Dá uma ajuda legal. Sem enrolação, já vindo aqui para as nossas câmeras, olhando aqui por baixo, as duas têm a tampa da bateria realmente aqui embaixo. E falando em bateria, sai daqui, as duas têm bateria de 1300 mAh, igualzinho. Mas se a autonomia de bateria for muito importante para você, mesmo sabendo que as duas têm a mesma capacidade, não têm a mesma autonomia de bateria. Entendemos que a Osmo Active, por estar mais tempo no mercado, por estar mais tempo aqui com a gente, né? A gente tem essa câmera já há um bom tempo. Acreditamos que a autonomia da Osmo Active, por ser mais usada, seria menor do que a SJ10 Pro. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Saímos para gravar o dia todo com a bateria cheia, fizemos os vídeos, todos esses vídeos que vocês estão vendo aqui, com uma única carga de bateria. E no final do dia, a bateria da SJ10 Pro se esgotou, acabou. E a Osmo Active ainda assim tinha 40% de bateria. Aqui está marcando 30%, é porque eu já usei mais um pouquinho, tá? Mas eu estou mostrando aqui, ó, que a bateria da SJ10 Pro tem dois pauzinhos, mas se eu der um play aqui e começar a gravar, ela cai rapidamente para o vermelho. Na sequência, ela vai informar de que a bateria está acabando e já vai desligar automaticamente e você vai ouvir até esse som do desligamento da bateria. Enquanto a Osmo Active ainda tem carga para mais um tempo de vídeo. A tampa fica aqui por baixo, a diferença é que a Osmo Active, por ser uma câmera muito robusta, é a câmera mais poderosa que já passou pelo canal, matéria de qualidade de construção. A matéria de qualidade dessa câmera é realmente impecável, a câmera mais impermeável que já apareceu aqui no canal. Eu não vi nenhuma outra câmera com tanta impermeabilização quanto esta câmera, né? Inclusive, se você vai abrir, por exemplo, aqui uma portinha dessa, eu vou abrir aqui exatamente a da bateria, percebe que ficou ali laranjinha ali, ó, para identificar que a câmera está aberta. E se eu puxar aqui do outro lado, a bateria já salta. Então, ela tem esses detalhes laranjas, que são as borrachas de vedação, e que se ficar qualquer coisa laranja aparecendo aqui na sua câmera, significa dizer que ela está aberta e vai entrar água. Então, você tem esse tipo de proteção a massa no quesito impermeabilização. Então, eu vou apertar a bateria aqui, você vê se eu consigo mostrar no detalhe, o que acontece quando eu aperto aqui para... Olha lá, está vendo o detalhe laranjinha do botão? Ele tem que estar... ainda não travou, percebe que ele ficou laranja, está dizendo aí, ó, sua câmera ainda está aberta. Aí você termina de apertar, o laranja sumiu, ela veda e ficou bem vedada. Então, é uma coisa, uma proteção a massa na impermeabilização dessa câmera. Eu estou mostrando a bateria, mas isso acontece com todas as suas portas. Inclusive, você tem portas laterais também. Mostrando aqui com a câmera de cima, você percebe a posição que fica as duas câmeras lado a lado, a posição da lente e percebe que a lente é praticamente a mesma. É a mesma lente, é o mesmo tamanho. Aqui na SJCAM, você só tem um único botão, que esse botão você vai fazer tudo. E aqui na nossa Osmo Action, você vai ter três botões, tá? Um botão QS, que é um botão de atalho, botão para ligar e desligar, e o botão para dar play ou tirar fotografia. As portas para conexões ficam na mesma posição. Vamos abrir aqui. E são do mesmo jeitinho, só o que muda é o interior um pouquinho, porque no lado de dentro, a posição do cartão de memória e a posição da porta USB muda um pouquinho. Do outro lado, as duas não tem nada, né? Tem a logo da SJ10 Pro exatamente aqui. A Osmo Action tem aqui a sua saídinha de áudio, eu creio que seja isso, esses buraquinhos. Por baixo já foi mostrado que é exatamente a bateria que tem, nas duas, né? A conexão de bateria. Enquanto a SJ10 Pro também conta aqui com uma conexão de rosca de 1 quarto de polegada para você fixar em tripé, sem a necessidade de utilizar uma case, né? Para fixação em seus acessórios. Falando em acessórios, como você já sabe, as câmeras são à prova d'água, porém a DJ Osmo Action, por ter uma hipermelização muito superior, pode mergulhar 11 metros sem caixa estanque. No entanto, a SJCAM pode mergulhar 10 metros, que é excelente. Porém, tem que tomar cuidado porque no site da SJCAM, ora eu encontro especificação técnica dizendo que é 5 metros, ora eu encontro especificação técnica que são 10 metros de profundidade. Então eu ainda não tenho certeza ainda, porque o próprio site do fabricante está em dúvida. Elas são tão próximas, parecidas, que se eu desenroscar a lente aqui da Osmo Action, vou botar aqui do ladinho, vou tirar a lente. Então eu peguei aqui a tampa da lente, das duas, veja que são bem igualzinho. Se você se confundir aqui, talvez você nem saiba mais de quem é quem. Deixa eu mostrar no detalhe aqui, nessa outra câmera, se eu consigo mostrar. Olha, são muito parecidas as tampinhas. Então eu vou pegar aqui a lente da Osmo Action, né, que é essa daqui, e vou colocar aqui na SJCAM. Ela enroscou normalmente, eu só não posso apertar mais que isso, porque o vidro vai encostar na lente ali dentro, mas em termos de rosca, ela coube normalmente. Agora, ao contrário, por questão de altura da lente, ela não serve. Porque essa parte aqui é mais alta, né? A lente da Osmo Action é mais alta. Então você também não vai conseguir fazer a rosca, ao contrário. O que é legal porque você pode comprar o filme da Osmo Action e usar direto aqui na SJCAM. Uma outra coisa importante sobre essas câmeras, gente, é que elas são bem pesadinhas. A SJCAM me surpreendeu muito no peso. Parece que pesa ali igual a Osmo Action, né? A Osmo Action é uma das câmeras mais pesadinhas por ser robusta, o que traz robustez também aqui para a SJCAM devido ao seu peso. E nós vamos pesar aqui, ver qual delas tem aí peso parecido, se é diferente. 124 gramas, você consegue ver aqui na balança, que pesa a Osmo Action. E aqui a nossa SJCAM. 124 gramas exatamente. Nossa, o peso, eu estava falando o tempo todo que o peso era o mesmo. Antes de botar na balança. Olha lá, 248. 124 gramas, 248 gramas, 125 gramas agora, um pouquinho. Mas o peso é exatamente o mesmo. Vamos falar agora da estabilização de vídeo. O vídeo que vocês estão vendo aí, dividido horizontalmente, ambas filmando em 4K a 30 fps, mas não se assuste porque a estabilização propositalmente está desligada. Isso porque eu quero demonstrar o tamanho da proporção do vídeo. Porque esse vídeo com a estabilização desligada tem uma proporção de 170 graus. No entanto, quando você liga a estabilização, essa proporção vai diminuir porque vai ter um grande crop na sua imagem. Então a sua imagem vai ficar menor. A Osmo Action tem um pouquinho mais de crop do que a SJ10 Pro. Mudando o vídeo agora para as imagens já estabilizadas. Agora, neste caso, ambas as câmeras estão estabilizadas. Lembrando que a câmera SJ-CAM SJ10 Pro conta com a estabilização giro super smooth, né? Que tem uma estabilização giro de seis eixos. Que como o próprio ícone sugere, ele tem dois eixos que estabiliza na parte onde você movimenta para baixo e para cima. Dois eixos quando você movimenta da esquerda para a direita. E o movimento quando a câmera desce e sobe. E forma assim uma estabilização de seis eixos. Já a Osmo Action conta com a estabilização Rockstate. Que é a estabilização desde o seu lançamento. Não houve uma nova estabilização depois disso. Mas que sofreu algumas atualizações no decorrer da vida útil dessa câmera. E nossa câmera, particularmente, está com todas as atualizações de filhos possíveis. Além da qualidade de imagem superior que a Osmo Action oferece. Também oferece uma melhor estabilização. Percebe-se que tanto eixo que a SJ10 Pro tem. Não consegue trazer tanta qualidade quando se compara a nossa câmera Osmo Action. A Osmo Action segura todo o balanço. Segura os movimentos. Veja que as duas câmeras estão seguradas no mesmo suporte, na mesma base. E todos os trancos que eu dou ali do jingle do corpo, do caminhado, do balançar do braço. A SJ10 Pro sofre com isso. Ela sempre transparece para você o movimento. Além dessa tentativa de fazer a estabilização, ela em alguns casos, principalmente quando a gente aponta para o chão, ou aponta para alguma coisa que está mais próximo, a SJ10 Pro perde um pouquinho de foco. Apesar de que ela tem um recurso na própria câmera, onde você pode centralizar o foco, foco mais amplo, foco mais pontual nos objetos. Eu ainda não utilizei esse sistema de foco e, no nosso caso, a nossa SJ10 Pro está com foco central. Mas isso não é padrão para as extra cam. As câmeras de ação, do modo geral, têm esse amplo foco, onde tudo que está na frente vai ficar focado. Não existe essa coisa de ficar mexendo em foco da câmera. No caso da SJ10 Pro, tem esse recurso que deve ser estudado e deve ser aprimorado aqui em próximos vídeos, para que a gente conheça exatamente o que significa essa questão de foco ou não. Se isso está atrapalhando o vídeo no momento ou se não está atrapalhando o vídeo. De qualquer forma, o que nós estamos propondo nessa parte do vídeo é a estabilização. Mesmo que você caminha na posição de vlog, a estabilização da Osmo X também é superior. E mesmo quando você está correndo, ainda na posição de vlog, também a estabilização é superior. Mesmo quando você corre com a câmera apontada para os objetos, também a estabilização da Osmo X é superior. Apesar de tanto recurso que a SJ10 Pro diz ter aplicado em seu produto, a Osmo X, por ser uma câmera mais antiga, ainda assim está levando muito mais vantagem neste quesito. Não só neste quesito, como em vários outros aspectos. E ainda assim, nós vamos ver neste vídeo a qualidade do áudio, câmera lenta e timelapse. Fazendo aqui o teste de áudio, falando aqui exatamente com a Osmo X, primeiramente. A Osmo X tem um som de excelente qualidade, um som que lhe permite fazer correções, fazer ganhos na edição, porque ele é um pouquinho mais baixo, porém ele é mais puro. E a Osmo X, das duas câmeras, é a única que conta com recurso para você eliminar ruído do vento. Então você ativa e ele tira barulhos, ou seja, barulho externo que esteja atrapalhando aqui o seu áudio. E neste caso, exatamente agora falando com a Osmo X, ela está ativada neste recurso. Então agora o sopro do vento está ativado, possivelmente você esteja ouvindo um áudio mais limpo. Agora falando com a SJ Cam, SJ10 Pro. E a SJ10 Pro não conta com esse recurso de eliminação de barulho externo. Porém, é um som mais alto, né? Ambas as câmeras têm som externo, mas o som da SJ Cam é um pouquinho mais alto, como vocês podem conferir. Eu não vou dizer se é mais limpo, se é melhor e se dá para fazer também ganhos na edição. Porque pode ser que ela capte também mais ruído. Mas eu só vou ver a qualidade desse áudio depois que eu concluir o vídeo. Então você já está vendo, já está ouvindo e já diga aí para nós qual é os dois áudios que vocês gostaram mais. Se é da SJ Cam ou se é da Osmo Active. Outra coisa muito importante sobre essas duas câmeras é o preço. Preços no Brasil estão bem iguais. Se você comprar qualquer um desses equipamentos no Brasil, tanto a SJ Cam como a Osmo Active, né? Nós estamos falando exatamente da SJ10 Pro. Se você comprar, é R$ 2.000 com os impostos pagos, tudo pago. Do mesmo modo, a Osmo Active, com todos os impostos pagos, você vai comprar por R$ 2.200. Uma diferença aí talvez de R$ 200, mas que vale a pena, porque a Osmo Active é muito mais câmera. É mais superior mesmo. Então nós temos aqui duas câmeras com muito recurso, muito boa, com um excelente custo-benefício. Agora uma ressalva muito importante que eu vou falar para vocês, não fiquem chateados sobre isso que eu vou dizer. Que é o seguinte, essa daqui, a SJ Cam, vale muito a pena se você conseguir comprar no AliExpress. Lá ela vai sair para você por R$ 1.200, você traz para o Brasil, importa. O link fica na descrição. Porém, corre o risco de ser taxada. Se você for taxado, aí ela vai sair por R$ 2.500, R$ 2.600, talvez até R$ 3.000 e não vale a pena. Então é um risco que você corre. Mas se você comprar no Brasil essa daqui, direto no site da Amazon, que vai sair por R$ 2.000, já com os impostos pagos, aí você não corre o risco de ser taxado. Porém, entretanto, todavia, no meu entendimento, se você vai pagar R$ 2.000 nessa, é melhor pagar R$ 2.200 aqui na Osmo Action, que é muito mais equipamento. Além de contar com duas telas, né, que já que a SJ Cam não conta com duas telas. A SJ Cam, ela tentou fazer uma concorrência direto com a Osmo Action, não com a GoPro. Percebe-se que ela tem muito mais característica da Osmo Action. Porém, faltou a telinha dianteira aqui. A tela dianteira fez falta para ficar mais competitiva as nossas câmeras. Para a galera que curte o timelapse, ambas as câmeras têm excelente recurso. Aqui na Osmo Action basta apertar este botãozinho e aqui escolher entre vários modos de vídeo, câmera lenta, gravação em loop, vídeo em HDR e timelapse. E a marcar aqui vai fazer só timelapse em 4K e você pode clicar ainda aqui e escolher o intervalo, se é 1, 2, 3, 4 segundos e assim por diante. Do mesmo modo, já na SJ Cam, aqui nós já estamos na opção vídeo, aqui você aperta para entrar neste menu, você tem as opções vídeo, lápis de vídeo, que é o mesmo timelapse e já fique sabendo que a câmera lenta está aqui do lado. Basta você apertar aqui lápis de vídeo e clicar aqui na varinha de condão que tem aqui do ladinho, essa estrelinha e aí você tem as opções como tem na Osmo Action, que é escolher o intervalo e tem outras opções, inclusive mexer em balanço de branco, fazer configurações manuais aqui do vídeo. Clicando aqui de novo, você tem aqui o câmera lenta, basta você marcar o câmera lenta, varinha de condão ainda na SJ Cam que nós estamos falando e aí você tem a opção, nós fizemos a nossa câmera lenta que vocês estão vendo em 4X, você pode fazer em 8X intervalos maiores, porém quanto maior esse intervalo, mais o resultado final da câmera lenta vai ficando ruim. Voltando aqui novamente para Osmo Action, basta clicar aqui no vídeo, escolher aqui as opções até chegar em câmera lenta, aí está, slow mute, câmera lenta, você marca a opção, e aqui está 1080p 4X, como foi assim que fizemos o nosso vídeo de câmera lenta, você pode escolher também os intervalos que quer, e quanto mais você aumenta, ele vai ficando ruim a imagem, a imagem não fica tão boa, então é melhor deixar em 4X ou 2X a sua câmera lenta. É isso aí, encerramos esse longo vídeo, mais uma vez, comparativo das nossas duas câmeras, SJ Cam versus DJ Osmo Action, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.